Olá, tudo bem? Aqui tudo tranquilo. E eu queria saber se vocês já foram feitos de otários hoje. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu estou chegando aqui em Canoas, cidade vizinha de Porto Alegre. E eu estou vindo de Porto Alegre agora. E eu estou com meus pés molhados, porque em Porto Alegre estava chovendo. E magicamente aqui em Canoas, que é a cidade vizinha, é do lado, uma é do lado da outra. Aqui parece que não choveu, parece que nunca choveu aqui. Aí agora eu vou chegar em casa, todo molhado, sendo que não estava chovendo. Veja, bem coisa louca, né? Pior é que isso é uma coisa que é, entre aspas, até meio normal de acontecer. Eu trabalhava em outra... Eu trabalhava anteriormente na região metropolitana de Porto Alegre. E, cara, direto acontecia isso. Eu, na fronteira, pegava exatamente na fronteira de uma cidade para outra, começava a chover. Aí tu passava essa cidade, chegava na outra cidade, tudo seco. Nunca choveu. Muito interessante isso. É só para te molhar mesmo. Mas só as partes, né? Quem anda de moto está sujeito a se molhar. É isso aí. Quando for comprar uma moto, já tem que ficar ciente de algumas coisas. E uma delas é... Hora ou outra, tu vai te molhar. Não adianta. Tu vai te molhar. Tu vai sair de casa, vai estar um sol maravilhoso. Daqui a pouco, porque sim, vai começar uma tempestade. Quem anda de moto vai me entender. E vai me entender também que é um saco ficar andando com capa de chuva. Porque, pelo amor de Deus, não sei o que é pior, carregar a capa de chuva ou colocar a capa de chuva. Tem uma experiência negativa andando de moto é essa história de capa de chuva. Meu Deus, que negócio bem insuportável, essa história de capa de chuva. Eu detesto. Eu, às vezes, prefiro me molhar do que colocar uma capa. E pior é que eu não sou o único estranho. Eu já vi mais gente compactuar dessa minha ideia também. Porque, às vezes, o cara prefere... Prefere tomar um banho de chuva do que colocar a maldita da capa. Mas, é isso aí, né? Tá comprando a tua moto? Tá olhando esse vídeo? Antes de comprar a tua moto? Antes de ter uma moto? Fique sabendo. Uma das realidades que tu vai passar é... Tu vai te molhar hora ou outra. E... É muito legal quando tu te molha voltando pra casa. O que eu vou dizer? Eu já me molhei indo trabalhar. Sem roupa reserva. Sem capa de chuva. Fazer o quê, né? Mas, é isso aí, galera. Faz parte da vida do motoqueiro. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.